É comprar sua briga pra valer, é coisa muito séria, é comprar a briga justa, o espaço sempre necessário pra bronca da comunidade. Moradores do Parque dos Faróis, em socorro, reclamando no Matagal, né? Mas não é só Matagal, é uma selva muito louca na região. A Sara Medeiros foi lá conferir de perto essa bagunça, situação todinha. Balança aí, ó. A situação que nós vamos mostrar hoje é no conjunto Parque dos Faróis. Nós estamos no final da Rua 50. Aqui não parece, tá vendo esse Matagal aqui ao meu fundo? Mas é uma rua. Aqui, segundo os moradores da região, é uma rua que está tomada pelo mato. E justamente por isso que nós fomos chamados pela comunidade pra falar dessa situação que tem incomodado bastante. Os moradores já estão aqui. Vou começar falando com a Kelly. Kelly, situação bem complicada aqui que vocês estão enfrentando já há muitos anos, a gente pode dizer, né? É verdade. Porque depois que esses matos estão assim, nós não vemos mais o rio, que o povo gostava de vir tomar um banho. Então, o povo aproveita e joga lixo e o mosquito cobra e a gente não aguenta mais. Tá bem complicado. Detalhe, isso mesmo que a Kelly lembrou. Vou pedir pra o Remy mostrar. O mato tá tão alto, mas tão alto que a gente não consegue visualizar. Mas existe um rio aqui atrás, como a Kelly bem disse. É um rio em que as pessoas vêm tomar banho, por conta do mato não vem mais. É o rio Pochim. Seu José Augusto também morador aqui da região. E seu José Augusto, isso aqui não parece, mas é uma rua, né? É uma rua. E tem redesgoto também. Fizeram redesgoto. Aí tinha poste, tiraram os postes tudinho. Agora só é lugar pra cachorro. Tudo joga cachorro, tudo que não pode jogar aqui na beira do rio. Quer dizer que tinha poste aqui e tiraram os postes. Ali era tudo cheio de poste também. Tiraram lá, porque tem uma rua lá na frente lá, tem uma rua. Vamos caminhar aqui um pouquinho, Remy, porque eu vou até mostrar aqui. A gente vê que tem uma casa ali, ó. Tem essa aqui, né? E tem uma aqui, ó. Ali a gente vê o fundo. Olha lá. Pra demonstrar mesmo que aqui já foi uma rua um dia, né? É aqui, o final da rua 50. Aqui é uma rua. De ali assim, pra sair ali, ó. Aqui é uma rua. Aqui é a divisa da minha 7. E aqui é a rua 50. Aí nós hoje estamos desse jeito aqui, ó. Abandonado. Aqui é rato. É tudo no mundo aqui, ó. Cavalo, transito aqui. Um esgoto, uma rede de esgoto ali, ó. A gente não aguenta a noite, mosquito, fedor, né? Que fede, sabe que fede. A rua da gente aqui precisa ter uma pessoa pra chegar junto. E olhar a gente aqui, que a gente vai abandonado. A galera aqui, o pessoal não liga mais pra gente. Aí só quer e volta, né? Quando chove, a gente não aguenta. Na lama, no verão é poeira. Não é isso? Como o senhor bem disse, é um cheiro bem forte mesmo. Seu José Augusto foi pra lá mostrar a situação. Vamos chegando. Vamos aqui, pessoal. Vamos entrar aqui mesmo na situação. E o cheiro aqui é bem forte. Porque o pessoal vem jogar também lixo aqui, o que não deveria, né? Já que tem coleta de lixo. Um negócio de galinha, de frango, de galinha. Por bem, mata a galinha, joga a bagaçada aqui, o saco de galinha. De pena, tripa, tudo que não pode jogar dentro. Se reclamar, acha ruim. Você tem que voltar do caminho. E o cheiro é bem forte. E o cheiro é forte. É que tem que aguentar tudo. Porque o vento bate pras casas da pessoa tudinho. Seu José Augusto, obrigado. Deixa eu falar com essa outra moradora aqui. Meu nome da senhora? Aline. Complicado, né? Vocês chegaram já a procurar a prefeitura para saber por que não é feita aqui a capinagem? Por que não é limpa? Aqui, menina, disse que aqui essa rua é calçada. Diz que aqui é tudo calçado. E se se falar que as pessoas não colaboram, jogam lixo. E se a gente reclamar, acham ruim. Uma semana dessa, encontraram uma cobra dentro dessa casa aqui. Maior do que eu, a cobra. Que é um menino que matou a cobra. Me deu assim, eu fiquei perto desse tamanho, a cobra. Essa grossura. Então, vem pessoas de outras ruas jogar lixo aqui. E vocês tem coleta aqui, regular? Tem, mulher. Tem coleta direta, aí você vê aí. Aí, esses dias, não passou o lixo, né? Mas a gente coloca pra dentro de casa, a gente não joga aqui. Mas vem outras pessoas de outras ruas, mulher. Até da própria rua, lá pra cima, traz. Aí, eu reclamo, achar ruim. Por que queira que não? Esse lixo aqui faz mal a quem? A nós mesmos. Aí, tem a chikongunha, que eu já tive chikongunha. Sofriu bastante tempo com a chikongunha. Porque dá mosquito, dá dengue, dá tudo isso. Mas a gente reclama, acha ruim. Aí, tipo assim, a culpa é só da prefeitura. É da prefeitura também, e também dos moradores. Porque tem que parar de jogar lixo aqui embaixo, mulher. Porque isso é uma vergonha. Porque não adianta a gente só falar só do prefeito, não sei o que. Tá errado porque não tá calçado a nossa rua. Mas, também, minha gente, tenha consciência. Aqui não é lugar de lixo, não. Passar lixo direto. Essa semana não passou lixo. Mas, o que a gente faz? Coloca, não passou, coloca lá no seu quintal. E quando passar, coloca na frente, mas não. Joga aqui embaixo. E se a gente reclamar, acha ruim. E sem falar nesse matagal, né? Que é bem complicado. Vamos conversar aqui com mais essa moradora, para também relatar a dificuldade. É um cheiro, realmente um mau cheiro, muito forte. Mas, além disso, ainda tem os insetos, as cobras, também, como a colega ali falou. É, aparece cobra. Na minha casa mesmo, já apareceu umas quatro. Aqui, aquela lá. Sempre aparece. Moriçoca, a gente não pode ficar na frente de noite, porque é muita moriçoca. Além desses matos, a gente tem medo de ser roubada, porque de repente a gente tá, aparece um bando que é tanto mal que a gente não sabe de onde vem. É complicado para a gente estar aqui, convivendo com o cheiro, o mau cheiro. Tem vez, minha filha, que a gente nem aguenta almoçar nem nada, porque é muito forte o cheiro dos bichos, que o pessoal joga por aqui embaixo. Aí era rio, antigamente vinha gente, uma banha ali, olha. Era tão bonito, tinha barraca, tinha de tudo. Mas, hoje em dia, a gente não vê nada. Não vê essa rua, que era coisado por causa dos matos. Tem muito mato que tem, a pessoa não consegue coisar. É verdade, é complicado. Bom, vamos relembrar aqui o endereço de onde nós estamos. Nós estamos no final, ó, Rua 50 aqui. Mas aqui é a rua, como é o nome dessa rua aqui, que não tá, que tá cheia de mato. A Rua 67, que não é rua, é um monte de mato. E ao fundo tem o rio Pochim, que não tem nem como a gente visualizar, justamente porque o matagal tá muito alto. Então fica aí esse apelo ao poder público para que compareça aqui na localidade, porque os moradores realmente estão sofrendo, não só com a questão da saúde pública mesmo, porque, como eles disseram, é rato, é musriçoca, né, cobra, mas também tem a questão da segurança, como a senhora colocou, como esses matos aqui estão muito altos. Ou seja, isso pode ser um esconderijo de pessoas que cometem delitos. Então tem que ter um olhar aqui realmente mais sensível para essa comunidade e para essa localidade. Rua F50, no conjunto Parque dos Faróis. Segue no estúdio. Seguimos, seguimos no estúdio. Parque dos Faróis, socorro, falar pausadamente para quem entenda. Responsabilidade total, total da prefeitura. A responsabilidade, prefeitura, a colaboração permanente da comunidade. Mas a responsa mesmo é realmente da prefeitura. Gente do céu, pelo amor de Deus, convenhamos. E a população colabora. Entramos em contato, prefeitura de socorro. Por meio de nota, a informação é que uma equipe vai ao local para fazer uma fiscalização, identificar o dono do terreno para notificá-lo quanto à regulação do local. Encontrando esse dono, ele será notificado. Se não encontrar o dono, aí sim a Secretaria de Serviços Urbanos entra em ação com a permissão do jurídico. A gente acompanha atentamente toda essa situação.